Olá, eu sou Miguel Rosa, sou um dos pequenos leitores do canal Casa do Aprendiz e hoje eu iniciarei o trabalho de leitura de 2023 Hoje eu trouxe para vocês o livro A Tartaruga e a Lebre em quadrinhos, só que eu dei uma fuçada lá nos livros da minha mãe e encontrei esse livro, que eu achei muito interessante mas depois de falar e falar com a minha mãe, eu fiz um acordo, um trato desse jeito, hoje eu explico a história desse livro aqui para vocês A Tartaruga e a Lebre em quadrinhos, eu leio um trechinho desse antes de explicar Então vamos à leitura? Não há como saber se um pensamento nos trará amor ou ódio pois pensamentos têm vida e suas asas grandes são mais rápidas que um pombo correio eles seguem a lei do universo as criaturas é da mesma espécie que o Criador os pensamentos percorrem rapidamente o caminho de volta devolvendo o que sua mente criou o que eu entendi desse trechinho que no final, o que você sente, o que você pensa, o que você fala vão para um lugar distante e depois eles voltam então se você pensar, sentir e falar coisas boas as coisas boas vão voltar e aí você vai ter o que quer na vida eu escolhi a versão em quadrinhos que o título é a Lebre e a Tartaruga só que a versão desenho e livro o título é a Tartaruga e a Lebre a escritora é Bicho Esperto e a autora é Cristiana Klein conta a lenda que muito tempo atrás existia uma floresta onde os bichos falavam e viviam com a gente todos os bichos viviam em harmonia ou eram bem educados só que existia um cidadão que era a Lebre que era totalmente ao contrário ela falava mal dos outros ela sempre se gabava e tinha inveja da Tartaruga porque a Tartaruga era tão exemplar que ela ganhou o prêmio de quando a Tartaruga estava conversando com um cidadão a Lebre chegou lá e começou a conversar com a Tartaruga falando e desafiando a Tartaruga uma corrida aí bem nessa hora o prefeito tinha chegado que o prefeito que era o leão a Lebre falou bem na hora você chegou bem na hora e pediu para o prefeito providenciar uma corrida e aí o prefeito já que era o que os dois queriam providenciou no dia da corrida a Lebre estava preparada e a Tartaruga também quando começou a corrida a Lebre começou numa disparada e deixou a Tartaruga muito longe dela e deixando a Tartaruga muito para trás e a Lebre para deixar trapacear pela primeira vez ali pela primeira vez na corrida fechou o portão e aí quando a Tartaruga chegou lá no portão não estava conseguindo abrir um cidadão ia abrir a Tartaruga, a Lebre chegou de novo passou por uma ponte depois tirou a ponte que a ponte era um tronco que a ponte era um tronco e aí a Tartaruga não conseguia passar mas aí a Tartaruga desceu ali o monte e foi de Brama Vitória Régia passando com um tronco assim para passar e ela conseguiu passar aí a Tartaruga já que estava muito mais na frente trocou a placa de lugar para tentar confundir a Tartaruga e ainda colocou folhas quando a Tartaruga chegou lá comeu todas as folhas mas antes dela a Tartaruga chegar o tigre que estava cuidando da Lebre para a Lebre não trapacear o tigre viu todas as trapaceas e virou a placa de novo para o lugar certo e as folhas também para o lugar certo aí a Tartaruga comeu as folhas e continuou aí a Lebre quando acordou virou para trás e para frente e não viu e aí continuou correndo mas quando ela chegou na linha de chegada já tinha visto a Tartaruga que já tinha ganhado bom o que eu achei dessa história essa história ensina a você não trapacear porque se você trapaceia o que você o que você fez mal vai lutar para você a Lebre a Tartaruga tem muito a ver com a passagem que eu acabei de ler para vocês do livro do Napoleão Rio então por isso não pense não sinta não fale e principalmente não faça nada errado que senão vai voltar para você tudo o que você fez de errado não se esqueça de dar o like se inscrever no canal e apertar o sininho tchau tchau Tchau!